Fala que não me ama mais Não pode me ver com alguém E sempre ciúme causa confusão Decina Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer cedo ou não, mas você quer recaída Decina Se você vai encarar a nossa despedida Decina O seu orgulho vai ficar no peito sem saída Decina Se você vai encarar a nossa despedida Decina O seu orgulho vai ficar no peito sem saída Decina Será que o swingão, swingão, meu piali? Eu piali Fala que não me ama mais Não pode me ver com alguém E sempre ciúme causa confusão Decina Decina Se vai me amar ou vai viver a sua vida Quer cedo ou não, mas você quer recaída Decina Se você vai encarar a nossa despedida Decina O seu orgulho vai ficar no peito sem saída Decina Se você vai encarar a nossa despedida Decina O seu orgulho vai ficar no peito sem saída Decina Despedida 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 Ou você vai ficar no peito sem saída Vamos swingão Melhor do forró e sorrir Cê não me suiga o coração Cê não me suiga o coração Agora é diferente você não Me quer mais E nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás Tu errasou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida Meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Agora é diferente você não, não me quer mais E nada que eu diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Se quer ir embora, eu deixo, mas antes me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Eu ativei o modo, foda-se, a putaria Se expôs e pão, o baqueiro namorava O maldita ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra tem uma sentada Eu ativei o modo, foda-se, a putaria Se expôs e pão, eu ainda namorava O maldita ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra tem uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Eu disse, joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Joga, mulher! E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Eu bati bem o mal do foda-se e a putaria Se eles fossem bom, o baqueiro namorava O maldita ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu Eu bati bem o mal do foda-se e a putaria Se eles fossem bom, o baqueiro namorava O maldita ex me ligando de madrugada Se arrependeu que a outra deu uma sentada E ela joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada Eu disse, joga, joga, joga na minha cara E eu pego o outro, ela volta e dá uma sentada E ela joga, joga na minha cara Bora meu parceiro, Leandro divulgações Melhor sozinho do que vazio A cama quente é o nosso amor, brilho E o coração já tem doído Você mudou da água pro lixo Não vou mais importar, eu vou deixar pra lá A pedra que já foi não volta Mas larga minha mão Você entrou pra coleção De decepção Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Melhor sozinho do que vazio A cama quente é o nosso amor, brilho E o coração já tem doído Você mudou da água pro lixo Não vou mais importar, eu vou deixar pra lá A pedra que já foi não volta Mas larga minha mão Você entrou pra coleção De decepção Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Me diz o que é que a gente faz Quando a gente sente que o outro já não sente mais Me diz o que é que a gente faz Quando o outro ama porque a gente ama demais Eita briseiro bom Eita briseiro bom Eu tô quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho Garanto não pode dar nada Então a monta no cavalo Que hoje vai ser pressão Se agora até tem um treo Dentro do meu caminhão Agora vem, agora vem Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabo então Desse jeito vai se acabar Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabo então Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabo então Desse jeito vai se acabar Ela ficou chapada Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o rabo então Desse jeito vai se acabar Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o pé, garanto não pode armar Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora, beber um treo dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, esse jeito você acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, esse jeito você acaba Que pisadinha é essa, meu irmão? Olha a base dessa guitarra É a pisadinha mais gostosa do meu Piauí Safarronama o swingão Pra pra vir C10, tem Nilson C10 Vem, vem Vou de segunda a quinta Ela só trabalha E sexta a domingo Mas ela sempre trava Vou de segunda a quinta Ela só trabalha E sexta a domingo Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava E ela sempre trava Vou de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava Vou de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava Sou, ei! Vou de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava Vou de segunda a quinta, ela só trabalha De sexta a domingo, mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava, e trava Mas ela sempre trava E trava, e trava, e trava, e trava, e trava E ela sempre trava Porroca o swingão, o swingão do meu Piauí, do meu Brasil Travando esses sucessos pra você curtir Em casa, fica em casa, hein? Tentar, até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esquecês É saudade, você tinha razão No final sobrou eu e você e a solidão Mas eu tô desbosto a tudo, atravesso até o mundo Carravo na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Se não, seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Se não, seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Se não, seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Se não, seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Me ajude aí Tentar, até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esquecês É saudade, você tinha razão No final sobrou eu e você e a solidão Mas eu tô desbosto a tudo, atravesso até o mundo Carravo na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajude aí, volta pra mim Me ajude aí, volta pra mim Se não, seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí, volta pra mim Se não, seu bebê vai virar um bebê Me ajude aí Esse é pra tocar em todos os paredões de som Bora DJ Magnata Chegou na festa louca E não para de dançar Toma da burra toda O mundo de outro patamar Quando ela dança E todo mundo baba Opa, tu comentou que a novinha me assarraba Ela desce, ela sobe, ela para 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 Chegou na festa louca E não para de dançar Toma da burra toda O mundo de outro patamar Quando ela dança E todo mundo baba Opa, tu comentou que a novinha me assarraba Ela desce, ela sobe, ela para 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 Ela desce, ela sobe Tchau, tchau.